Feliz Natal Veja a chama que está acesa Fala lalá, 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 lalá Toque a harpa e cante o refrão Fala lalá, 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 lalá Vem comigo nessa alegria Fala lalá, fala lalá, lalá, lalá Enquanto eu canto essa canção de Natal Fala lalá, 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 lalá Rápido velho o ano se foi Fala lalá, 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 lalá Diga olá ao novo ano Fala lalá, 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 lalá Agora vamos cantar juntos Fala lalá, 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 lalá No vento gelado ou no calor Fala lalá, 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 lalá Fala lalá, 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 lalá Obrigado.